Aqui na capital, segurança morre após ter a motocicleta que conduzia atingida por um carro. O motorista fugiu em táxi sem prestar socorro. A vítima que voltava do trabalho. As informações nós temos com José Porto. Vamos ver, Porto. A polícia está atrás de um condutor de um veículo da marca Renault, modelo Logan, que na manhã deste domingo acabou atropelando um motociclista aqui neste local, na Avenida F, ao lado do muro aqui da Escola Municipal Elza Esteves, no bairro Canjica. A vítima, Fernando Trindade Bandeira, de 42 anos, tinha acabado saindo do trabalho, com segurança de uma bonificadora aqui no Bosque da Saúde. Foi bem nesse ponto, nós percebemos aqui ainda, destroços do veículo, possivelmente parte aqui da carenagem do veículo na frente, para lamas, tem também vários vidros quebrados. O veículo chegou a bater aqui nessa árvore do outro lado da rua. O motociclista estava nesse sentido aqui, da região do Bosque da Saúde, seguindo em direção a quem vai para o Terra Nova. Há informações suspeitas de que, na realidade, o veículo estava na contramão aqui na Avenida F, subindo essa parte. A moto, e ele foi arremessado a pelo menos 15 metros aqui deste local. A polícia já teria as informações aí quanto ao nome em que o veículo está registrado. Resta saber agora quem era o condutor deste veículo, que acabou atropelando o motociclista e o segurança, e depois foragido no local, tomando um táxi com rumo ignorado. Com as imagens do Nilton Oliveira e o apoio técnico do Miranda, José Porto para o Cadeia Neres. Olha, o Fernando Andrade, Fernando Trindade Bandeira, deixou dois filhos pequenos, sendo uma autista de 12 anos. De acordo com a esposa dele, Fernando ainda ajudava a cuidar da sogra, que tem Alzheimer, e do cunhado que é deficiente, que família, essa família vai ficar totalmente desamparada. Volta um pouco para mim aí, Adilson, uma filha autista, autista. Olha, quem tem pequeno conhecimento do autismo é uma doença ainda incurável, incurável. Uma criança autista, às vezes não conhece, não reconhece, né, e não tem uma convivência normal com outras crianças, nem dentro da própria família. Veja bem, tem uma filha, uma filha, dois pequenos, esta de 12 anos que é autista. Ainda com a esposa do Fernando, ele ajudava a cuidar da sogra, que deve ser mãe da mulher, só pode ser, a sogra só pode ser mãe da mulher, que tem Alzheimer, Alzheimer. E de um cunhado, que também, ou só pode ser irmão da mulher, ou casado com alguma irmã dele, né, para ser cunhado dele, também com deficiência. Uma investigação da polícia descobriu que o carro está em nome de uma mulher, e que era conduzido por um terceiro, mas não informou quem era o condutor do veículo. Se você tem alguma informação, ligue para 197, identifique quem foi o autor desse crime. Eu acho que o Márcio está muito seguro em dizer que é um crime. Foi cometido um crime aqui no Canjico. Foi de manhã cedo, de manhã cedo, Fernando trabalhava aqui na padaria do Moinho, que é muito perto dali, é muito perto. Ele entra, olha só, ele pega uma linha reta na padaria do Moinho e ia para casa. Ali, pertinho, pertinho, 600, 700 metros, vou colocar mil metros de onde trabalhava, para ir para casa, para descansar. Ele foi colhido por esse carro. O pior de tudo, que aconteceu um acidente, é que todo mundo que está no estúdio dirige. Você está sujeito no volante a participar, a ser colhido, ou você cometer um desatino no trânsito, atropelar uma pessoa, bater, isso é uma coisa de quem dirige. Agora, não se pode admitir, não se pode admitir, ali, de acordo com o que o Porto falou, é uma contramão, uma contramão, que é que o Fernando estava com a moto, acostumado a passar, é contramão e eu vou tocar, normal, a minha vida aqui. Aí o cara vem, na contramão, bate, mata, mata, bate, mata, e não fica no local. Isso aqui é pior de tudo, a covardia do assassino, isso é um assassinato. A covardia dele descer do carro, correr, na tentativa, pelo menos, de prestar socorro para quem está no chão, para quem está no chão. Vou repetir, todos nós que dirigimos, todos nós que dirigimos, estamos sujeitos a algum tipo de acidente, até acidentes fatais, que você atropelar e matar uma pessoa. Agora, você não tem direito, é de não prestar, não prestar socorro. Essa covardia de não prestar socorro. E quase sempre, depois do acontecido, a cara de pau, a cara de pau, já virou uma rotina, é o mantra, mantra dos advogados, mantra dos advogados. O mantra diz assim, eu não parei com medo, com medo de ter violência contra mim, eu não parei com medo da população me linchar, eu não parei com medo de não sei o quê. E não teve medo de matar? Não teve medo? Ou está embriagado e está na contramão? Não teve medo dessas coisas? E vai ter medo de prestar socorro? Seis horas da manhã, dia claro, como está aí, nessa batida, de prestar socorro para quem está estirado no chão, jogado no chão, um pai de família que vai deixar todos esses problemas aí, para quem cuidar? O Estado vai cuidar? A família desse cidadão que está aí, ou o cidadão que está aí, que cometeu esse delito, vai cuidar da família do finado? Uma filha com autismo, a sogra com Alzheimer, mais dois filhos pequenos, o outro cunhado com deficiência, e aí? E aí? E esse débil mental que matou, o que vai fazer? O que vai fazer? Quem foi? Quem foi? Quem é que estava no volante? Quem é que estava no volante? Quem é que estava no volante? Quem é que tem que ir para a cadeia? Isso é crime doloso. A grande verdade é que isso é um assassinato. É um assassinato. Quem dirige dessa forma comete crime doloso. Não é culposo, não. Culposo é você não ter intenção nenhuma. Agora, quem entra na contramão, quem dirige bêbado, seis horas da manhã, tem segundas intenções. Tem segundas intenções.